Olá, pessoal, bem-vindo. A gente só vai ver nossas caras, os caras do papo. Pessoal, bem-vindo. É uma satisfação, um grande prazer. A gente está fazendo mais um live art. A gente vai fazer um live art com uma convidada especial, a Bruna Mancuso, que está aqui com a gente hoje. A nossa convidada é ilustradora, ilustradora gráfica e artística visual. Ela vai conversar hoje com a gente sobre vários assuntos, vai dar muitas dicas, né, Bruna? Fique todo mundo de olho aqui no canal, tanto no Instagram como no YouTube, principalmente no YouTube, que ela vai mostrar aqui. Ela já começou o desenho, inclusive, enquanto a gente estava se preparando. Vou mostrar um pouquinho, peraí. Ah, bacana, perfeito. Então, quem está no Instagram vai conseguir acompanhar de vez em quando um pouco. Mas lá no YouTube vai estar o tempo inteiro mostrando o processo, então vai ser bem bacana. A gente vai falar também, a gente vai acompanhar ela estar fazendo esse passo a passo, mostrando o processo dela, vai estar conversando sobre o processo. E também vamos conversar um pouco sobre como que é o desafio de encontrar um estilo também pessoal, se é uma coisa fácil, se não é. Aí a gente vai ouvir algumas dicas. Olha, não é. E, por último, também ela vai contar um pouco sobre a vida dela, sobre... A gente vai escutar aqui nas perguntas e também como que é ser um profissional dos desafios e ser um profissional freelancer. Então, vamos começar hoje falando... Conta para a gente um pouquinho aí, Bruna, como você descobriu que você gostava de desenho e de fazer ilustração. Eu meio que gosto bastante de contar essa história porque, diferente da maioria das pessoas que trabalham nessa área, eu não desenho desde sempre, né? Eu... Na verdade, eu fui designer durante 15 anos, desde o meu primeiro emprego. Com 16, eu trabalhei com design. Mas foi só na faculdade que eu fiz artes visuais, eu me formei em artes visuais. E foi só na faculdade, em 2012, que eu comecei a ter mais contato com, enfim, várias técnicas de pintura, além de outras técnicas artísticas também, como fotografia, escultura e tal. Mas foi nas aulas de pintura e de desenho de observação que eu percebi que eu tinha uma certa afinidade e que eu tinha alguma coisa para transmitir, né? Com o desenho e a pintura. E aí eu comecei a criar uma produção, mas de forma muito intuitiva, sem nenhuma intenção de deixar largar o design, que foi o que acabou acontecendo com o tempo. E aí eu já comecei com os retratos e basicamente nunca mais larguei, eu só fui aperfeiçoando. Com a aquarela é desde 2016, que eu comecei a fazer aulas de aquarela botânica, mas por causa da parte da botânica do que da aquarela e acabei me apaixonando muito pela aquarela e fiquei assim, nunca mais. E a aquarela botânica você se interessou? Você curte, sei lá, paisagismo, natureza? Ou mais uma questão de aprender novas técnicas e talvez aperfeiçoar com detalhes os desenhos que você faz? Eu me sentia muito frustrada. Como eu falei, eu sempre fui interessada nos retratos, em fazer os retratos femininos, e a questão da botânica, da representação de flor, planta, etc., sempre foi presente também. Só que no começo eu era muito frustrada, porque eu acabava vendo o trabalho de outras pessoas e copiando, querendo ou não, e isso é um processo muito natural, mas eu me sentia muito limitada, porque se eu quisesse sair do que eu vi e copiava, eu não tinha embasamento, eu não tinha onde me apoiar para criar outras coisas. E aí eu decidi, e isso é um padrão meu, na verdade, sempre que eu me vejo limitada em alguma coisa, eu meio que me volto para um desenho mais realista, talvez mais acadêmico, e vou construindo uma base de referência técnica e construindo o meu estilo, estilizando e experimentando a partir dele. E foi o que eu fiz, também estudei anatomia, e foi a mesma coisa com botânica. Então eu fui aprender a desenhar planta de verdade, para então conseguir descobrir qual era a melhor forma que eu representava aquilo dentro daquele estilo que eu estava buscando. Mas a aquarela, na verdade, foi uma surpresa para mim, eu não esperava me apaixonar tanto por essa técnica, porque eu via muito aquarela como uma coisa meio fofinha, sabe? De aguadas e um desenho, às vezes, um pouco mais pendendo para o infantil, que pender para o infantil não é de forma nenhuma pejorativa, eu já trabalhei com luz dação infantil, eu adoro e tal. Mas tem uma característica de um desenho muito fofo que eu queria muito fugir. Exatamente por ter esse background de ilustração infantil no mercado editorial, eu não via meu trabalho seguindo por esse rumo. Então eu estava buscando formas de desconstruir isso. E aí eu fui atrás da aquarela botânica e me ajudou muito, me ajudou muito. Em todo esse processo de desenhar plantas de uma forma um pouco mais realista, porque, por exemplo, era muito comum eu desenhar plantas de um top view, assim, de uma visão, de uma flor, por exemplo, uma visão de cima. Se eu quisesse tentar uma composição mais dinâmica e fazer plantas em várias direções, em várias composições, isso já me limitava, já me assustava, já não queria fazer, sabe? Sim. Então é muito técnico isso, mas que me deixava muito frustrada e me fez buscar essa alternativa. A questão da anatomia, que eu fiz logo na sequência de 2017, foi a mesma coisa. Eu estava cansada de fazer aquele retratinho de busto tradicional, sabe? Que pega a pessoa, um view de frente, assim, a pessoa toda dura, com os ombros. Por exemplo, aqui isso acontece, ó, com essa ilustração, ela está, essa parte do busto dela, está alinhada de frente, numa posição bem estática. Mas se a gente vai mais para a parte de baixo do desenho, você já consegue ver mais um dinamismo na composição aqui embaixo. Então, eu estudei muito ao longo dos anos para tentar fazer, lógico, para buscar o meu estilo e a minha linguagem, todas essas coisas que eu quero transmitir, mas, ainda assim, tentando, buscando em técnicas de desenho de pintura, forma com que eu me sentisse menos frustrada durante esse processo, sabe? Sim, exato. E, por exemplo, cada trabalho, um trabalho desse, qual que é o formato que você está desenhando hoje? É um A3 aí? É quase, é um 30 por 40. Tá. Eu estava vendo, tentando dimensionar aqui numa régua virtual. É um trabalho que eu gosto muito de fazer. É um formato que eu gosto muito de fazer. Na verdade, eu gosto mais desse formato do que do A4. E eu acho que tem desenhos que pedem. Sim, tem desenhos que pedem. E o resultado final, eu acho que o impacto visual melhora para atrair a atenção das pessoas que estão olhando, que estão passando. Certeza. Certeza. Eu consigo... me preocupar mais com detalhes. Eu acho que isso faz com que eu me divirta mais também. E conta para a gente... E o processo... O início do processo, você tem uma ideia, vem na telha, ou você faz uns rafes primeiro, você tem um sketchbook? Como que funciona? Mudou muito ao longo dos anos, né? Eu tenho um sketchbook, eu amo, eu sou... Eu brinco que eu sou militante do sketchbook, porque... Certe maníaca. É. Inclusive, nas aulas que eu dou, inclusive no Pixel Show, eu falo tanto sobre sketchbook que eu já vejo as pessoas revirando os olhos. Mas eu gosto muito, porque eu acho uma ferramenta muito poderosa para a construção de autoconfiança no próprio trabalho. Muito importante para desenvolver estilo também. Enfim, mas assim, normalmente, quando eu... preciso, que hoje em dia também é uma questão de necessidade, além da inspiração, porque a gente tem muita ideia romântica de que a inspiração é uma luz divina que paira sobre todos nós, de repente, escolhe uma pessoa e fala é você que vai ter inspiração hoje, vai produzir algo incrível. Infelizmente, não é bem assim. Então, quando eu preciso produzir algum... Esse foi meu gato. Esse foi meu gato. Ainda bem que não estava pendurando o teto. Talvez aconteça mais algumas vezes. Então, vamos torcer para que não aconteça, né? Ele está ali. É que eu invadi o espaço dele, então... Exato. Esse é o famoso problema técnico das lives caseiras, né? Mas, então... Mas, quando eu tenho uma ideia para produzir alguma coisa, vem muito... Eu tenho uma base do meu trabalho muito apoiada em fotografia. Então, isso é uma coisa que eu fui percebendo ao longo dos anos. Então, sabendo disso, eu comecei a seguir fotógrafos, modelos, e contas que eu via que me alimentava essa minha necessidade de produzir. E fui criando um banco de referências. Normalmente, nas minhas aulas, eu também mostro as pastas do Pinterest. Eu mostro com a bagunça que é o meu celular das prints que a gente fica tirando. Eu tenho certeza que todo artista que está me assistindo faz isso. Eu fica tirando print das coisas aleatórias que vê na internet. Referências visuais interessantes, né? Exato. E é a base disso para sair alguma coisa em algum momento, sabe? E aí, o que eu costumo fazer é tentar dar uma organizada nisso. Então, a hora que eu vejo alguma coisa interessante, eu printo, salvo lá naquela página. A hora que eu preciso produzir alguma coisa, eu pego essa pasta, que é a coisa mais aleatória do mundo, e tento fazer conexões entre... E, assim, não só fotografia. Às vezes, é uma estampa interessante que eu vim em algum lugar. Às vezes, é uma foto que tem uma cor bonita. Qualquer coisa que inspire, de alguma forma, eu costumo salvar para usar depois. E aí, é mais uma conexão entre essas referências para criar uma narrativa a partir disso, né? Claro. Só por curiosidade, conta para a gente quantos sketches, books você tem guardado aí desde que você começou. Uma coleçãozinha. Eu acredito que, ao longo dos anos, vai ficando cada vez mais certeiro o seu direcionamento, né? Então, por exemplo, esse trabalho aqui, como é um trabalho que eu ia usar para live, tinha uma quantidade limitada de tempo para fazer isso, um deadline como em qualquer trabalho. E eu já me acostumei... Como eu vim do design, da ilustração, eu já me acostumei com essa demanda, sabe? Então, já é mais certeiro. Por exemplo, esse desenho, eu já sabia, eu já tinha ideia dele, eu já tinha as referências, eu já estava tudo separado, eu só precisava sentar e desenhar. Então, eu fiz direto no Photoshop, porque eu sabia que... O sketch, porque eu sabia que ia ser um shortcut nesse sentido, ia adiantar muito a minha vida. E imprimi, fiz... Eu imprimi em duas folhas A4, né? Que é a impressora que eu tenho aqui. Fiz a emenda, passei na mesa de luz para a folha de aquarela, já comecei a pintar. Claro. O que eu uso muito de sketchbook, que são desenhos esparsos, que são coisas perdidas, coisas que eu não quero levar isso para frente como uma ilustração finalizada, são coisas que eu sei que eu tenho limitação em relação ao desenho. Ou experimentações. Eu vi algo que eu gostei muito, mas isso não necessariamente vai virar uma ilustração. Eu só gostei muito da forma com que aquele artista resolve X coisa. Como aquele artista pinta X coisa. aquela técnica de desenho. Ou quando eu quero muito experimentar com coisas aleatórias, como lápis de cor, caneta hidrográfica. Quando eu estou num momento mais de experimentação mesmo. Aí eu uso muito do sketchbook. Mas quando é para fazer uma ilustração que eu já tenho na minha cabeça, uma tela que eu já tenho na minha cabeça, é muito mais sistematizado esse processo. Aí a margem de erro é muito menor, claro, você consegue aproveitar muito mais o processo. E aí o que eu tenho que fica desse processo, que são os sketches, o que eu imprimo do Photoshop para usar nas telas e tal, aí eu costumo pendurar aqui no meu ateliê mesmo. Para servir como forma de inspiração mesmo. Aparece um cantinho bem legal aí. É o cafofinho do artista que a gente gosta. Deixa eu... Vamos aproveitar. A gente já tem algumas perguntas aqui. Então, quem está assistindo a gente ou no YouTube ou também no Instagram, façam suas perguntas esse tempo, que a Bruna vai responder tudo exclusivo para vocês. Então aproveita o papo aqui. A gente tem uma pergunta da Renata. Uma pessoa que nunca desenhou pode começar por aquarela? Sim. A questão é o seguinte, a aquarela, ela tem um processo que é... ele acaba não... até você criar intimidade com a técnica, ele não é muito permissivo. Então, se você erra, normalmente rola um desespero. Por exemplo, eu já errei aqui durante a live e corrigi e continuei trabalhando. Mas até você ter essa autonomia, rola um pouco de desespero quando você erra e tem a questão da água, as pessoas ficam desesperadas. Normalmente, quando eu vou dar aula de aquarela, eu tenho que implorar para as minhas alunas usarem água, porque todo mundo tem muito medo de dar água. Aí fica um aspecto meio de guache, muito manchado. E aí rola uma frustração. E é normal, assim. O que eu costumo falar é não tenha medo de usar água, porque por mais que fique lavado, você sempre pode ir construindo os tons a partir das camadas, a quantidade de camadas que você vai usando. E aí controlar a quantidade de mancha. E com o tempo você vai pegando isso, a quantidade de água que você precisa usar para a quantidade de mancha que você quer. Às vezes você quer provocar uma mancha, sabe? Mas quando o pessoal está começando com aquarela, eles não querem provocar mancha nenhuma. Eu acho que isso é coerente também com quem me procura por causa do meu trabalho. Porque eu tenho uma forma de usar aquarela muito flat, que é muito linear. Você tem poucas manchas. Hoje em dia eu já tenho trabalhos que já uso, já exploro muito mais a questão das camadas. Já deixo elas mais visíveis, mais marcadas. Aqui, eu, lógico, eu uso camadas, mas de forma mais sutil e mais sólida. Então, é normal que as pessoas às vezes me procurem para ter aula comigo, querendo um resultado um pouco parecido. Todo mundo faz isso. Eu, quando eu vou ter aula com alguém que eu admiro, às vezes estou indo muito mais por causa do professor e da pessoa que eu admiro do que por causa da técnica em si. Hoje em dia eu faço muito mais aulas de exploração e ateliê livre em que você tem muito mais contato com outros artistas e tem essa troca do que por conta da técnica em si. Porque eu acho que depois de um tempo você começa a entender que técnica além de tudo é muito particular. Porque às vezes eu falo para as pessoas que você consegue usar acrílica aguada e tem um efeito muito parecido com aquarela, as pessoas ficam chocadas. Porque normalmente a estética da acrílica que a gente tem na nossa cabeça é aquela estética super plástica, empastada, da tela. e não vê outras possibilidades na técnica por falta de afinidade realmente. Não é nem de afinidade, é de intimidade. Então, por falta de experimentação você acaba não vendo as possibilidades da acrílica. Eu me apaixonei por tinta acrílica nos últimos dois anos por ver que com a acrílica você consegue tanto na tela quanto no papel um resultado parecido com a com a com a com a aquarela mas consegue também uma cobertura que nenhuma outra tinta te dá de camada. E a acrílica normalmente você vê como um veículo eles chamam de veículo aberto, né? Que você consegue com vários aditivos que você compra no mercado você consegue dar um efeito mate dar um efeito granulado dar um efeito enfim é uma é uma um universo paralelo assim então a acrílica hoje é a minha paixão a aquarela sempre vai ser o meu lugar confortável que eu sento e eu planejo e eu sei exatamente o resultado que vai sair a partir da minha aquarela agora a acrílica já é muito mais um lugar de 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 soltar mesmo tá soltar a mão e pintar sem medo mas mais divertido até um pouco tem uma pergunta da uma do Simon em relação em relação ao sketchbook qual o tamanho ideal pra você esse eu acho que é uma resposta rápida eu gosto muito do daquele da canção que é tipo um A4 eu acho que é um pouco mais wide do que o A4 mas é é o que eu mais gosto assim eu nem às vezes nem faço trabalhos na folha toda mas eu gosto inclusive quando tem intersecção de várias coisas acontecendo na página sabe eu acho que isso ajuda a fazer essas conexões entre coisas aleatórias que às vezes pode sair coisas incríveis sim muito legal ó Lorena Teixeira uma pergunta ela tem duas perguntas vou fazer as duas aqui de uma vez você recomenda algum lugar pra comprar o sketchbook e a segunda se você já fez aquarela em tela em tela e se você puder dar alguma dica pra ela tá é sobre onde comprar eu posso falar de São Paulo que São Paulo tem o que eu tenho com certeza que todo mundo já sabe que é a Casa do Artista e tem também uma marca que é um pouco menos tem outras duas marcas que são um pouco menos conhecidas que é a Lucas a Lucas é uma marca alemã que tem uma representante que traz pro Brasil que tem coisas de altíssima qualidade desde coisas escolares né tipo semi-profissional universitário até coisas premium e eu gosto muito as acrílicas que eu mais gosto de usar é da Lucas e tem também uma marca que eu sempre gosto de falar que são de dois colegas meus que é a Pestilento que é a Aquarela e outras outras tintas também artesanal e que eu sempre que eu posso eu compro deles por uma questão de apoiar realmente tem uma papelaria universitária também que é um parceiraço lá do Pixel Show e acho que tem bastante coisa né eu compro muito na papelaria universitária além de de tinta eu compro muito caderno acho que eles tem uma seleção muito boa com preços muito bons na papelaria universitária é muito bom a papelaria bem completa e de tinta eu acho que a que tem mais opção de todas é a Fruto de Arte além da da Artista né são esses lugares que dá pra comprar todos todos também pela internet e sem a segunda pergunta se você já fez aquarela em tela se você tem alguma dica pra dar a aquarela em tela já fiz e eu acho que o que o que eu posso tentar ajudar nesse sentido é a tela ela é impermeabilizada ela já vem se você compra a tela normalzinha aquela tradicional você pode comprar a tela crua claro mas a maioria das pessoas compra já no chassi e com ela preparada ela é preparada com gesso acrílico que é um um preparador impermeabilizante que é o contrário do que você precisa pra aquarela você aquarela você precisa que o tecido chupe a água pra né pro pigmento ficar na superfície então o que eu sugiro fazer é comprar um produto que prepare a tela para receber a aquarela e nesses existem vários no mercado que eles dão até textura de papel pra tela tá então tem um que chama Cor que é Q-O-R que eu vou me lembrar e a Golden tem uma série assim sem número e limitada de produtos pra preparar a tela que vão dar as mais diversas texturas que vocês podem imaginar inclusive preparadores próprios pra receber aquarela e quando quiser usar acrílica que é aquela coisa que eu falei né acrílica você também pode diluir e usar mais aguada porque afinal de contas é uma tinta base d'água então pra usar a acrílica mais aguada também é interessante preparar a tela com esses produtos bacana ó tem um elogio aqui uma fã ela fala assim fala italiano mas admiro muito seu trabalho parabéns ela é Priscila Mora Flores ai que legal saudade falar italiano aí tem aqui ó Mariana Augusta Blessa perguntou se você usa algum suporte pra mesa tenho receio de escorrer a aquarela eu gosto muito de trabalhar com uma certa inclinação eu uso esse daqui eu vou tentar mostrar ó tanto no no insta ó gente esse daqui é a minha prancheta ela tem uma inclinação que eu não tô usando agora pra poder filmar a ilustração pra vocês é da Mocho é uma prancheta que você consegue colocar em dois ou três níveis de inclinação é tem mesas de desenho também aquelas de arquitetura né que você consegue dar essa inclinação no nível que você quiser o ideal é que não seja muito inclinado o que é ótimo pras costas mas é horrível porque dependendo da quantidade de água que você tá usando realmente vai escorrer mas assim depende muito realmente da forma com que você tá trabalhando com a aquarela eu como uso uma quantidade de água só o suficiente realmente pra pra conseguir carregar a tinta pelo papel eu consigo usar uma inclinação que não me dá muito problema assim mas eu sugiro que use pelo menos sei lá uns eu não sei nem falar uns trinta graus de inclinação eu sugiro que as suas costas ao longo dos anos vai agradecer muito assim afinal de contas a gente já passou dos trinta né a gente tem que fazer um pilates aí pra ajudar pra reforçar mas é sentado o dia inteiro né mas isso é inclusive pra pulso ombro braço senão você ferra tudo com certeza ó a Laura Cruz perguntou aqui você tem algum processo que você experimentou na faculdade como fotografia escultura que te ajudou no seu trabalho como ilustradora nada assim eu costumo falar isso sempre eu sou uma pessoa que eu tenho eu tenho fone quito eu não consigo ficar parada se você ano passado eu fiz talvez eu não esteja exagerando mas eu acho que eu fiz uns seis cursos às vezes eu tava fazendo três ao mesmo tempo e nada deles envolvia pintura envolvia escultura eu fiz ano passado eu tive um que esse eu queria ter continuado infelizmente o covid chegou aí pra atrapalhar um pouquinho os planos mas eu passei por uma fase apaixonadíssima por gravura então eu fiz eu fiz gravura em metal eu tava fazendo lipo eu ia continuar os dois esse ano então eu acho que na faculdade ou em cursos livres tudo que você puder fazer de forma de se expressar artisticamente vai te ajudar no que você escolher produzir pra vida assim eu fico na pintura que eu sou apaixonadíssima mas nada me impede de explorar a escultura a cerâmica o bordado que são coisas que eu já fiz na minha vida e que por exemplo eu tô fazendo um bordado agora que é totalmente for fun assim que é de um trabalho meu eu acho que isso faz com que a gente mantenha uma coisa que eu acho que é super importante pra qualquer artista que é manter a sensibilidade eu não sei se isso fica claro sabe você é muito é muito abstrato é muito romântico pensar assim mas eu acho que todas essas coisas além de te dar repertório e fazer com que você saia da sua zona de conforto e fazer com que você crie uma certa resistência em processos pra não se sentir frustrado com com resultados eu acho que aprender coisas novas sempre vai te fazer eu tô de olho aqui porque meu gato reparei né acho que você falou duas palavras aí repertório né a primeira e o outro sair da zona de conforto que são super importantes que a gente vem falando isso nas últimas lives também com outros artistas inclusive tipo é uma coisa que eu falo desde que eu há 20 anos já de que tem da ZUP são dos motivos principais eu como também como artista gráfico e também já fui ilustrador há muito tempo atrás eu eu me forçava muito também a sair do mesmo jeito que você tá falando então pra todo mundo que tá começando ou mesmo que as pessoas que estão no mercado há muito tempo é muito importante tentar se reciclar tentar trabalhar aprender fazer cursos outras técnicas tentar buscar nossos conhecimentos né que você amplie o seu repertório o seu conhecimento e isso vai ajudar muito a fazer a criar novos trabalhos ou até mesmo melhorar a própria técnica né com certeza e tem ano passado eu passei férias em Santiago e eu tava numa exposição num museu lá e eu vi eu nem lembro muito bem da artista mas eu lá na exposição dela tinha uma frase que me pegou muito que eu levei pra vida que hoje eu falo nas minhas aulas ficou sem som gente eu tô ouvindo deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui peraí continua falando aí tá é acho que tá sem som mesmo quer entrar e sair de novo deixa eu ver deixa eu ver aqui peraí vamos tentar resolver o áudio aqui da Bruna ela vai entrar e sair de novo aqui tá falando que voltou aqui tá me ouvindo? fala aí oi 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 eu tô te ouvindo tá todo mundo reclamando falando que o Instagram realmente dá muito pau tava falando aqui que tá bugado em todos os perfis a pintura tá saindo também? mas no YouTube tá saindo tá no YouTube no YouTube quem é só seguir lá tipo se tiver tendo problema no Instagram que realmente de vez em quando dá problema entra no YouTube que tá bem mais estável tá funcionando legal então segue lá a gente vai continuar a conversa aqui é vamos lá peraí é e se eu sair entrar e sair do Instagram de novo? pode ser pode ser eu tô as pessoas estão me ouvindo estão falando que não estão te ouvindo ó entra e sai do Instagram de novo tá vamos lá enquanto isso dá um oizinho aqui pra mim oizinho voltou? já te coloquei de volta aqui vamos ver enquanto isso pessoal segue lá a gente no canal do YouTube que tá funcionando bem melhor dá pra ver em tempo real ela conversando com a gente e ilustrando o tempo inteiro e aí pessoal voltou o som aqui dá uns joinhas aí no Instagram pra gente tá bom? ah vamos vamos continuar então a gente tem uma pergunta aqui de uma novata a Juliana Carvalho ela tá perguntando você tem dicas pra como perder mesmo do papel? eu tô começando agora faço tudo miudinho e tenho pena de gastar o material isso acontece muito nas minhas aulas e eu eu costumo contar das minhas experiências que eu tive na faculdade por causa disso é eu acho que quem fez artes visuais artes plásticas e tal vai compartilhar muito dessas dessas experiências mas na época da faculdade a professora mandava a gente desenhar em folhas a um a zero jogar papel craft rolo de papel craft no chão e desenhar todo mundo e cruzando desenho e desenhar grande e tal eu acho que alguma dica que eu levei ao longo dos anos dessas experiências foi em desenhar em folhas grandes sair do A5 e do A6 pelo amor de Deus isso é é terrível você comprar sketchbook A5 e A6 eu pra mim não funciona e eu acho que isso colabora pra pra essa essa limitação e eu acho que fazer exercícios é em folhas grandes exercícios de de rabiscar mesmo sabe explorando a dimensão do papel indo de uma ponta a outra garatuja eu tô falando de de rabisco se você quiser arriscar às vezes alguma coisa tudo bem fazer desenho cego é tentando explorar movimentação e não o desenho em si eu acho que sair um pouco da ideia de resultado ajuda muito nesse processo focar em exercícios de exploração espacial mesmo você vai com o tempo você vai percebendo que conforme você vai criando mais confiança fica mais fácil às vezes tipo pra você pintar desenhar uma tela estruturar um desenho numa tela você não pode ter medo de desenhar grande sabe porque você vai usar você não usa só seu punho você usa seu cotovelo você usa seu ombro seu braço você usa seu corpo todo pra desenhar então eu acho que é isso ajuda muito a tentar envolver seu corpo todo é desenhar em pé desenhar com a folha na parede essas coisas todas eu acho que ajuda você se engajar mais com o seu próprio trabalho aí pede com esse medo voltando uma coisa eu não lembro se você falou ou não mas a Mariana Augusta aqui tá perguntando que você tava falando do museu ela falou qual frase você viu no museu sim eu ia voltar eventualmente falar disso que ela na abertura no texto de abertura da exposição dela ela ela soltou uma frase assim no ar que é nenhuma obra de arte existe sem a anterior e eu acho que a gente pode mudar um pouco a dimensão disso e não pensar talvez em obra de arte porque eu acho que tem um peso muito muito grande quando a gente fala dessa forma mas eu acho que qualquer produção que você faça é uma escadinha não tem como você é por isso que eu falo que às vezes você tá aquela famosa frase do Picasso tipo a criatividade tem que te pegar trabalhando e nenhuma obra de arte existe ou nenhum desenho ou nenhuma ilustração existe sem a anterior coisas assim faz com que a gente pense que a grande verdade o que mais importa no final das contas acabou o dia você apagou a luz do seu ateliê o que mais importa no final das contas é o processo o resultado é só isso é o resultado de todo esse trabalho esse suor que você tem no escondidinho sabe é por isso que o Instagram ele às vezes gera tanta ansiedade porque muitas vezes a gente tá lá postando resultado hoje com os stories é muito mais verdadeiro você mostrar o seu processo por conta disso você mostra ontem mesmo eu postei uma série de stories pintando a última aquarela que eu postei mostrou eu errando mostrou a música que eu tava ouvindo mostrou o café que eu tava tomando sabe não é só sobre cada pincelada é um flash porque não é na verdade é tudo processo então pense que se você hoje fez um trabalho que tá muito pequeno na folha ou que você não gostou ou que a aquarela saia do seu controle ótimo a próxima que você fizer você vai poder olhar pra todas essas coisas e tentar consertar entre muitas aspas consertar todas essas coisas ou simplesmente deixar pra lá e pensar que na primeira você passou por isso na quinta talvez você passe um pouco mais na décima talvez você ainda esteja passando por esse processo só que você já vai estar muito menos travado e preocupado e frustrado do que no primeiro por exemplo eu costumo falar muito isso também eu todo mundo acha que eu acho que é uma das coisas que ajuda a travar muito as pessoas nessa coisa de processo criativo todo mundo acha que quando o artista já tem um certo nível de técnica e de estilo etc, etc é é tudo um mar de rosas o mundo é incrível e você coloca o pincel no papel e a coisa sai lógico que é muito mais fácil e que você consegue controlar as adversidades ali no meio do caminho mas a gente nunca vai estar 100% satisfeito com o que a gente produz nunca, nunca sempre vai ter um certo nível de frustração e a partir do momento que a gente consegue entende que a frustração faz parte desse processo e ela nunca vai embora eu acho que fica mais fácil de produzir as coisas antes de mudar de assunto a gente vai voltar para esse assunto acho que tem várias perguntas aparecendo aqui sobre técnica processo a gente vai voltar mas a gente quer saber outros assuntos também senão a gente não vai conseguir falar aqui a Lívia MSA que mandou aqui no Instagram sua última aquarela está linda demais parabéns ah, obrigada eu fiquei muito feliz de falar também então vamos falar um pouquinho você contou para a gente um pouco de estudo um pouco de processo fala um pouco sobre como foi a entrada no campo criativo como você começou a buscar os primeiros trabalhos como foi esse desafio porque você é um artista freelancer você sempre foi freelancer você já trabalhou em algum estúdio ou em uma agência conta isso para a gente é então eu tenho eu tenho um pouco de receio de entrar nesse campo normalmente quando eu vou falar dessas coisas porque quando eu tinha 16 anos o meu primeiro emprego foi numa gráfica na gráfica do meu bairro meu segundo emprego dois meses depois foi desenvolvendo estampa de camiseta por uma marca muito pequena aqui de São Paulo então eu não sei se é sorte eu não sei não tem como explicar porque as conexões as coisas simplesmente aconteceram dessa forma e eu desde o primeiro momento trabalhei na área então o meu último emprego como designer CLT carteira assinada bonitinho foi faz só um ano que eu saí desde 2015 eu venho trabalhando exclusivamente como ilustração sendo freelancer no meu no meu horário livre mas exclusivamente como freelancer full time faz só um ano dessa minha última experiência já tinha sido no passado mas aí enfim eu recebi uma proposta que eu resolvi aceitar fiquei trabalhando fora de novo um tempo e aí eu vi que não dava mais conciliar as duas coisas porque é exaustivo é assim perdi a saúde porque eu queria muito fazer as coisas que apareciam pra mim é de ilustração mas eu tinha uma responsabilidade com o meu trabalho eu passei por isso duas vezes na minha vida e e eu achei que foi o suficiente pra eu entender que não dava mais pra conciliar um trabalho fixo como designer por mais que eu gostasse porque eu saí não é porque eu não gostava eu amava trabalhar como designer o problema é que eu tinha que priorizar alguma coisa e eu tive que tomar fazer uma escolha e eu tomei a decisão de virar frila e você seguiu mais o que sei lá o que te dá mais tesão de trabalhar eu acho é é uma é uma é uma é até injusto tentar comparar porque o que eu faço da minha produção sou eu né eu como artista da forma mais lógico eu trabalho como ilustração nem sempre eu trabalho com ilustração editorial eu já fiz muita coisa na minha vida graças a Deus é então nem sempre eu consigo consigo um frila que segue a linha das ilustrações das aquarelas que eu posto no Instagram por exemplo é o que pra mim não é um problema porque eu já tô há 15 anos trabalhando com isso eu já me acostumei com o fato de que nem sempre você pode fazer né o que é você você quer o que o que pode te dar esse título grande título de artista tal é mas que eu gosto muito também então como aconteceu eu trabalhei eu costumo dividir em duas fases assim essa minha experiência profissional que eu tive até agora a primeira delas foi quando eu trabalhei em vários lugares desde gráfica fazendo pra impressão o que foi ótimo eu trabalhei um ano e meio nisso eu acho que me deu uma puta bagagem pra lidar com gráfica pra entender de papel enfim foi ótimo é trabalhei em agências de publicidade pequenas em estúdios de design pequenos até em agência de embalagem eu trabalhei tive experiências das mais diversas e eu achei isso muito importante pra mim eu achei isso muito importante pra mim e a segunda fase foi muito e a segunda fase foi depois que eu fiz o curso abril de jornalismo em 2015 que aí eu entrei na abril logo na sequência e comecei a trabalhar forte com o editorial e foi quando eu realmente consegui entender que eu ia mesmo trabalhar com ilustração e a partir de então comecei a me preocupar um pouquinho mais com a questão do da técnica do estilo enfim da linguagem né e e aí soma um pouco com o fato de que eu já tinha várias conexões dos anos que eu trabalhei com estar dentro da abril que é ainda uma das maiores editoras do país e que eu fiz muitas conexões também e comecei a trabalhar fazer ilustrações pra dentro das revistas da abril as pessoas saiam da abril e iam trabalhar em outros lugares já me conheciam e iam me chamando e acabei com uns anos conseguindo fazer essas essas conexões aí conseguindo trabalhos além disso em paralelo um lugar muito importante pra mim com certeza não posso deixar de comentar foi o Instagram né o Instagram foi o que me ajudou a crescer muito com o meu trabalho pessoal e ser reconhecida com o meu trabalho pessoal exatamente criar experimentar e tentar criar uma técnica não sempre as pessoas conseguem né acho que identifica um artista né o pessoal bate o olho e fala meu isso aqui é uma Bruna Mancuri é eu acho que essa preocupação ela tem que vir não do que você vai fazer pro seu cliente eu acho que o trabalho pessoal ele tem um lugar muito importante nesse processo sabe porque eu acho que quando você não tá lidando com um budget uma demanda um deadline um assunto às vezes que você de forma alguma iria abordar num trabalho seu é eu acho que o mais livre que você puder ser nesse processo é o que vai te criar possibilidades de explorar pra chegar numa linguagem sua e talvez um dia você não precisar se for esse o seu desejo né nem sempre é um dia um dia um dia não precisar mais se submeter a outros estilos e ser flexível nesse sentido pra conseguir trabalho que é o que muita gente quer o que muita gente quer é que te procurem pra pra você fazer o que você sabe fazer de melhor né então seja melhor no seu trabalho pessoal porque daí as pessoas vão te procurar por causa disso exatamente eu queria falar pessoal daqui 10 minutos eu acho mais ou menos o Instagram vai cair então todo mundo fica de olho aí no pixelshow.com barra live segue a gente lá no YouTube que se a conversa se prolongar um pouco mais a gente continua lá que não tem queda lá faça as perguntas também caso a gente não conseguir responder uma pergunta vai lá no canal do YouTube faz a pergunta lá que a gente tá respondendo as perguntas tá mesmo que a Zupi o Pixelshow não conseguir responder a própria Bruna depois a gente conversa com ela e coloca a resposta dela lá pra vocês tá bom Bruna vamos falar um pouquinho a gente deu uma conversada como que tá esses são dois meses que você tá aí isolada realmente isolada né na sua casa no seu no seu espaço bom vou começar a chorar aqui não chora senão vou chorar também vai todo mundo chorar aqui vai ser um choro dominó sim é uau né quem achou que ia passar por isso alguma vez na vida mas é pra mim assim em questão de trabalho as coisas mudaram muito desde do começo do ano passado que eu resolvi além de tudo virar tatuadora também isso é uma novidade nem eu sabia exato e desde o ano passado eu tinha eu meio que tirei o ano passado pra focar nessa questão da tatuagem então eu tava aceitando muito menos trabalho de frila eu tava assim porque eu sou ou eu ou eu tô completamente vidrada em alguma coisa ou eu simplesmente não ligo né então eu tava nesse modo vidrada na tatuagem que a única coisa que eu queria saber era de tatuar basicamente e aí eu tava eu não tava aceitando trabalhos que realmente fossem ser muito muito relevantes pra mim pra poder ficar tatuando e aí é isso vinha se mantendo esse ano e aconteceu o que aconteceu né então isso mudou muito a rotina pra mim porque eu tava eu tava trabalhando que eu eu alugo uma sala num ateliê compartilhado muito legal aqui em Pinheiros em São Paulo e eu tava atendendo lá é e eu tava com uma rotina muito mais dinâmica do que a rotina de um ilustrador que é sentar no computador e produzir coisas né desenhar o computador na prancheta enfim é então isso pra mim foi um choque muito grande porque eu já tava me acostumando de novo eu tinha eu trabalhava fora então eu tinha uma rotina social também aí eu voltei a trabalhar em casa em que eu ficava muito isolada na minha bolha como todo ilustrador freelancer aí eu saí de novo pra tatuar e eu via gente todo dia e era super dinâmico de novo e de repente aconteceu isso né então eu voltei a ficar isolada eu voltei a ficar isolada com uma demanda muito baixa de trabalho porque eu tava focada na tatu então isso me deu oportunidade de olhar pro meu trabalho de uma forma muito particular assim que eu nunca tinha lógico pelas circunstâncias eu nunca tinha olhado antes então até comentei com você numa das nossas conversas pré-live que eu tava até pensando em fazer um catálogo das obras ou um zine das obras que eu tenho produzido porque eu já produzi em abril agora começo de maio eu já produzi mais do que eu produzi no ano passado no ano todo 60 dias de produção intensa né e a partir do momento que eu percebi como isso tava sendo relevante pra mim eu ativei o modo turbo assim sabe então eu tenho produzido ainda mais quando eu percebi que isso podia ser uma lição pra mim no final das contas né porque tá todo mundo obrigado a ficar nessa situação ninguém tem muita opção então o máximo que a gente pode fazer é tentar ter uma saúde física e mental boa o suficiente pra conseguir focar um pouco no que pode trazer frutos pra gente ao longo prazo né é o que eu tô melhor do que fazer o que gosta então né mais uma estar sozinha que isso é uma outra característica que poucas pessoas estão passando por isso né eu estou passando isolamento sozinha eu, meus dois gatos e meu cachorro você não tá sozinha tá todo mundo aqui ó um abraço coletivo exatamente mas na hora que eu coloco o celular na mesa e me desligo um pouco do instagram e do whatsapp o que sobra é um grande espaço em que eu eu escolho produzir alguma coisa com isso né e assim não querendo falar também que não é de forma nenhuma eu falando não você tem que produzir não você tem que usar o seu tempo você tem que se manter ativo ou fazer coisas relevantes nesse tempo porque cada um sabe do lugar em que está nesse momento pra se manter pra sobreviver né mas eu sempre fui uma pessoa muito prolixa em questão de produtividade eu sempre produzi muito muito o tempo todo então eu nada mais natural que eu passe por esse momento produzindo muito também né e eu tenho conseguido tem sido tem sido uma experiência feliz assim pra mim até apesar de tudo que está acontecendo óbvio até porque os originais que eu tenho feito estão sendo bem recebidos eu estou conseguindo vender isso está sendo uma renda pra mim então é uma corrente né você faz isso por propósitos artísticos mas você também tem os seus boletos pra pagar então tudo faz parte de uma grande né engrenagem engrenagem exatamente aqueles trabalhos que você mandou pra gente pra Mari nossa produtora postar e mostrar aqui no YouTube são alguns trabalhos desses que você está produzindo nos últimos dois meses sim quer ver ó na pasta que eu mandei tem tem coisa de vários anos mas tem uma que chama Covered Eyes que que é foi a que eu postei ontem por exemplo que o pessoal falou que gostou tal é vou falar Mari mostra pra pessoal aí se achar essa imagem de novo no banco tem uma que chama Deitada que eu coloquei porque eu coloco os nomes mais aleatórios nos documentos né só pra salvar logo tem uma que chama Deitada também desse desse ano a gente fala então todo mundo tá escutando pra gente que tá na situação igual a Bruna faz produz trabalho vai aperfeiçoando quanto mais você desenhar quanto mais treinar uma técnica aquarela acrílica qualquer coisa guache o que for vai melhorar vai ficar melhor vai ficar mais bacana aí depois manda pra gente manda pra Zup que a gente tá todo dia olhando trabalho você sabe que esses dias caiu do Instagram eu acho você sabe que esses dias eu tava uma colega minha me mandou um trabalho que eu mandei pra Zup provavelmente 2009 2008 sei lá mas foi publicado na Zup ou não foi foi na parte do portfólio na galeria da Zup ela me mandou e eu falei assim Jesus como é que eles como é que eles publicaram isso porque assim tipo eu tô falando o que faz 10 anos isso é vai mudando né vai mudando totalmente como que eu fazia aquilo meu trabalho evoluiu exato mas eu acho que a estética vai mudando também a gente bom trabalho de curadoria eu me lembro exatamente 10 20 anos atrás a gente achava uma coisa era bela né era tendência hoje em dia já não é mais mudou mudou o estilo mudou as cores né o traço então os assuntos né que as pessoas estão falando total mas eu achei muito curioso porque inclusive essa coisa de sketchbook uma das coisas que eu falo muito é dessa do sketchbook como ferramenta de documentação realmente desse processo né então você olhar sketchbooks de anos atrás faz com que você revisite não só sua história como enfim pessoa artista mas também todas as fases que a gente passa né e como isso vai construindo a nossa a nossa linguagem ao longo dos anos eu vou fazer mais uma pergunta aqui deixa eu ver que a gente parou eu vou voltar um pouquinho agora sobre técnica já tô meio passando aqui o instagram vai cair daqui dois minutos pessoal então ó quem tá no instagram valeu segue lá no nosso canal que tá pinado aqui ó a bruna tá dando tchauzinho valeu bruna valeu bruna no instagram mas não sai daí hein que a gente continua esse papo aqui no youtube então é só seguir ou entra no youtube pixel show ou entra pixel show ponto co barra live lá tá rolando e se quiser fazer pergunta continuar fazendo pergunta é só clicar no botão que aí vai se direcionar na página do youtube então segue não esqueça né segue a gente dá like quero ver bastante coração antes de ir embora vocês irem embora aqui por favor vários joinhas né a bruna trabalha maravilhoso linda ela não estaria aqui conversando com a gente e segue a gente também no youtube faz mais perguntas não se esqueça quem não conseguiu ter pergunta respondida hoje aqui no instagram deixa a pergunta lá no youtube que a gente vai responder pra vocês tá bom então vamos continuar aqui ó uma pergunta da Sofia Passiani Bruna que dicas você dá pra quem quer fugir do aspecto da ilustração infantil sinto meu traço muito preso a esse conceito mais fofinho socorro ela deu risada aqui eu vou falar da minha experiência porque eu passei por isso também né a forma com que eu vi de tentar sair um pouco dessa coisa da estética infantil foi recorrendo a traços mais orgânicos porque quando a gente a gente vai um pouco pra esse universo infantil a gente tende a ter muito tudo muito pictórico né tudo muito estilizado então eu acho que voltar um pouquinho mesmo que de forma desconstruída voltar um pouquinho pra uma coisa mais realista e depois você é eu gosto muito de brincar que o o processo criativo e essa construção de um estilo é muito um estique puxa né então você tá vendo que tá muito infantil volta um pouco faz uma coisa uns traços mais orgânicos uma utilização um pouco mais solta é talvez um pouco mais realista e aí você vê se funciona aí se você acha que tá muito realista dá uma estilizada em alguns aspectos alguns pontos é desconstrói alguns elementos e vai fazendo esse teste pra ver que ponto que onde é que onde é que fica esse meio termo confortável pra você sabe exatamente ó seguindo o processo criativo e as técnicas da Bruna a Ana Camelita Menezes Mota também fez uma pergunta como aprender a misturar misturas para tom de pele opa mudou aqui vou fazer a pergunta de novo como aprender misturas para tom de pele para diversas tonalidades nossa eu recebo tanto essa pergunta que vocês não tem ideia eu acho que dependendo do nível que você tá de intimidade com a aquarela a tendência é a gente achar com a aquarela na verdade com qualquer técnica né mas é a gente achar que a gente tem que usar a tinta direto do tubo né não fazer não fazer nenhuma mistura um pouco de eu acho que quando a pessoa tem essa curiosidade é porque falta muito de teoria das cores para a pessoa de um pouco de conhecimento e intimidade com a cor em si então o que eu sugiro para essa pessoa é um tentar fazer misturas de cor ver uma cor que você quer alcançar e tentar fazer mistura de cores a partir dela sem ser num desenho faz uns testes sabe uns testezinhos de de escala tonal de paleta cromática tem um meu deve ter um monte de exercício desse no YouTube da vida sabe para você criar um pouquinho dessa intimidade com a tinta para fazer fazer misturas de cores para chegar em um determinado tom seja ele tom de pele seja ele um tom específico de azul que você queira etc é tons de pele para esse caso seja a pele negra a pele asiática a pele branca etc é o são tons quentes então marrons ocres vermelhos fazendo a mistura desses tons em diversos em diversas quantidades dependendo do do resultado que você quer alcançar vai fazer com que você chegue outra coisa é eu tenho um destaque no meu Instagram onde eu falo exatamente sobre isso porque eu recebo muito essa pergunta então eu mostro na minha paletinha eu tenho uma uma paleta de cor da Pentel aqui que mostra tem uma escala das cores que eles tem na paleta e aí eu circulei as cores que eu sugiro usar para chegar nesses tons mas assim a grande verdade é que não existe regra nenhuma eu acho que o que precisa é a pessoa entender que sei lá misturando as cores complementares ela chega num tom neutro sabe ou que para você fazer um preto cromático na aquarela você não usa o preto você usa outras cores sabe azul penis gray você usa o próprio siena você usa outras cores para chegar no preto para dar mais profundidade no tom porque o preto é muito flat ele é muito ele não é interessante de usar dependendo da sua estética mas essa é outra questão né qual estética que você quer a gente já entra num outro campo que é muito vago de falar sem conhecer o trabalho da pessoa claro mas mas é isso se eu fosse dar qualquer dica tente misturar esses tons quentes para chegar e assim cores clar eu acho que muito da dúvida é porque o tom de pele claro por exemplo ele é claro então a pessoa fica na dúvida eu uso branco eu não uso branco e assim a regra de ouro da aquarela a princípio é não use branco porque você primeiro mata a transparência segundo você transforma a tinta num guache né porque o guache nada mais do que isso pigmento misturado com branco então é água entender a quantidade de água que você quer usar para aquela misturinha de tons quentes que eu falei para você alcançar o tom da pele e aí ficou claro adiciona outra camada espera secar adiciona outra camada e assim você vai construindo um tom de pele até você não precisar de tantas camadas para chegar no tom que você quer sabe sim Bruna a gente está meio estourado de tempo então acho que o papo está bem legal por mim eu ficava mais duas horas aqui batendo papo mas a gente pode marcar uma outra vamos fazer mais uma pergunta aí todo mundo que tiver perguntas também eu já falei algumas vezes pode fazer pergunta a gente responde depois lá no lá no canal do youtube quem está assistindo a gente não esquece de dar like faz comentário faz pergunta para Bruna para o Pixel Show para mim para a Zup manda os trabalhos para a gente para a gente conhecer os trabalhos que a gente não conhece que a gente está aqui para isso para registrar e para inspirar vocês criativos e se inscreva no canal porque a gente está hoje a gente está dando um mês e uma semana no canal do youtube vamos lá para a pergunta da Bárbara para a gente finalizar você ainda tem medo de manchar a aquarela ou esse medo passa conforme vai dominando a técnica olha esse medo passa esse medo passa até porque se você usa papéis principalmente papel mas se você usa material de boa qualidade vou fazer uma demonstração aqui ó tenha sempre em mão um papel limpo seco se eu por exemplo meu pincel caiu e eu bati a aquarela aqui se você tiver com água acessível você sempre pode ó demais bater e tirar tá vendo dicas exclusivas exato mas se o papel que você está usando não for bom desiste porque isso aqui não é uma alternativa tá por exemplo ficou manchado mas eu como vou usar uma cor de fundo aqui isso aqui vai sumir entendeu então assim sempre tem formas de isso aqui é uma técnica na verdade se eu quisesse por exemplo é que eu não vou fazer isso porque não é a minha intenção mas se eu aqui na bochecha dela quisesse abrir luz era só eu esfregar meu pincel com úmido com água limpa que eu ia ativar a aquarela que já está aqui no papel e eu ia abrir um buraco aqui tá então com o tempo é que aqui já vai estar seco ó eu acho que a hora que meu gato bateu ali na luz bateu aqui eu até vi mas como eu vou pintar eu nem o fundo eu nem me importei mas é isso que eu estou falando tipo eu acho que de todas as coisas que você pode escolher investir na aquarela eu acredito que num primeiro momento eu investiria no papel num segundo momento eu investiria no na qualidade da aquarela em si tá mas assim porque principalmente se você for vender a aquarela não tem como você vender a aquarela tendo usado uma pentel da vida não tem como não faça isso mas pra você entender se o que você tem é falta de técnica ou é limitação do papel você só vai entender se a hora que você estiver trabalhando com papel bom porque às vezes você tá fazendo um negócio papel esfarela você tá manipulando demais às vezes tem papel de aquarela mais de entrada universitária e tal que você passa a segunda camada a camada de baixo já tava seca e a segunda camada levanta a camada de baixo também e fica um buraco na aquarela então isso não é problema seu é lógico que você sabendo disso você meio que sabe como administrar isso deixando secar mais tempo usando pincel mais macio usando pouca água enfim uma série de coisas que você pode fazer pra tentar driblar essa limitação da ferramenta mas num primeiro momento se você não sabe muito bem o que você tá fazendo um papel um pouco melhor se é algo que você pode investir eu sugiro sim lógico eu não vou falar pra você comprar um artes da vida e gastar 300 reais um bloco de 12 folhas pra você ficar testando não tem cabimento isso mas a não ser que você realmente não sabe não seja um problema pra você mas mesmo assim eu acho desnecessário gastar papel um papel bom com isso sabe mas é a primeira coisa que eu investiria seria o papel bacana Brunal você também prometeu pra gente que vai terminar esse trabalho claro que não ia dar tempo pra terminar aqui em uma hora de conversa ainda mais crescendo atenção pelo papo acho que o papo foi bem bacana a gente tem bastante comentário positivo manda pra gente depois que você finalizar a gente faz um post na ZUP mostrando um trabalho concluído e aí depois a gente já pode ajudar também nas redes sociais de novo aí eu trabalho em si trabalho finalizado legal Bruna fala pro pessoal qual que é o seu Instagram pro pessoal também seguir você quem já não conhecia ainda tá antes de falar meu Instagram eu quero agradecer porque enfim eu sou fã da ZUP desde sempre tanto que enviei meu trabalho há 10 anos atrás tinha uma coleção de ZUP eu gosto muito enfim e sou muito grata inclusive de fazer parte do Pixel Show já vai agora vai ser o terceiro ano né que eu vou fazer parte desse time então eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês também e o meu Instagram é arroba bruna com dois n's mancuso S.O. 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 no final não é S.O. é S.O. Bruna Mancuso tá perfeito a gente vai colocar no post lá a gente coloca um arroba também para as pessoas relembrarem lembrando o Pixel Show esse ano ele vai acontecer infelizmente a gente não vai se ver pessoalmente mas ele vai acontecer de forma online a gente a partir de segunda-feira a gente está começando a comunicação disso o site está no ar as pessoas a gente está tendo muitas perguntas mas vai deixar bem claro para todo mundo a gente vai ter uma super plataforma bacana vai ter networking mas entre as pessoas dentro da plataforma vai funcionar bem legal só que vai ser 100% online esse ano e a gente espera que ano que vem a gente consiga fazer o físico presencial que já todo mundo vacinado sem se preocupar todo mundo se abraçando a gente conseguindo se ver com sem máscara sem usar máscara para ver se você está sorrindo se você está bravo se você está triste então é isso obrigado acho que foi bem educativo foi super educativo acho que todo mundo gostou a gente se vê na terça-feira que vem com mais uma live então para quem nunca não sabia que a gente estava fazendo lives então todas terças e quintas às 16 horas a gente tem duas lives super bacanas na semana que vem a gente está a programação a gente está postando no nosso instagram então o instagram é o arroba pixel show também tanto da Zup como do pixel show é o mesmo e o canal do youtube não esqueça de dar like fazer comentário positivo faça as perguntas que a gente vai responder para vocês o que ficou que não deu tempo para fazer muita coisa interessante muitas perguntas que a gente não conseguiu fazer aqui que não deu tempo tá bom pessoal então obrigado até terça tchau Bruna valeu de novo e a gente se fala pessoal até mais tchau após meses offline piche ativista foi flagrado na torre UCM deixando mais uma mensagem obscura o que que é a nossa quem é qual é dessa pessoa Nelsampa mantenha real tchau